Um dos aspectos mais interessantes da literatura infantil é que ela reflete de modo muito claro o que uma sociedade pretende para suas futuras gerações. Nesse sentido, até muito pouco tempo atrás, a literatura infantil mundial mantinha a mulher num papel extremamente característico, ou seja, a mulher estava dentro de casa, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Nesse sentido, algumas histórias e algumas mulheres romperam com essa tradição, com essa cultura da mulher dentro do lar. No caso da literatura infantil, um dos exemplos disso é a série Pilar, escrita por Flávia Lins. Pilar é uma menina de 10 anos, absolutamente aventureira, que realmente quer ganhar o mundo, ela quer viajar, ela quer ser independente e autônoma. E a partir dessa concepção e dessa personalidade é que todos os livros da série se desenvolvem. Pilar já esteve na Grécia, Pilar já esteve no Egito, Pilar já esteve na Amazônia, e Pilar continua viajando e realizando o seu sonho. Ela viaja junto com seu melhor amigo, que é o Breno, e com seu gato, Samba. Como que eles fazem isso? Quando ela fez 10 anos, o seu avô lhe deu uma rede mágica a partir da qual ela pode ir a qualquer lugar do mundo. Só que tem uma questão, não é o lugar que ela quer, é o lugar que alguma aventura a leva. Nesse sentido, ela vai continuar viajando. Uma das grandes questões que a gente vê em Pilar é que, além da questão ficcional, que é muito bem desenvolvida pela autora Flávia Lins, porque é uma narrativa muito ágil, com um ritmo muito acelerado, com um vocabulário muito simples, mas uma narrativa muito rebuscada no sentido da trama, ele também tem aquele aspecto de ser um livro que tem a parte de ficção, mas também tem toda uma parte de conhecimento, que é uma parte, que poderíamos dizer, de um livro mais informativo, onde o leitor, além de estar lendo, se divertindo, ele está aprendendo uma série de coisas sobre os países. O projeto gráfico acompanha, de uma forma muito de perto, toda a concepção do livro. Haja vista que a gente tem aqui um livro como se fosse, de fato, um diário escrito por ela. Também o fato de ser um diário que é escrito em primeira pessoa é alguma coisa que é um gancho muito forte com o leitor adolescente, porque realmente o pequeno leitor se vê absolutamente enganchado, imediatamente enganchado, na narrativa proposta pela autora. Então, é um livro que realmente, uma série, são livros muito ágeis, muito divertidos, onde o pequeno leitor vive grandes aventuras e viaja pelo mundo. Realmente é um livro muito, muito, muito interessante.